Boa noite! Boa noite! Tá, tá, tá! Boa noite! Boa noite! Não! E ninguém vai me descer! Vem cá, ming! Febamos o sol! Tudo! Agora que... Não entendeu? Fumado com vô... Você, mecanote, I am a temer. Eu sou a m***! Deaf 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 deaf... metro defuncts DR! iffss Delete the equation! Do it! ceğim, it's a punta! Eu não sei como mais gostei que eu gostou A letra disse isso, como eu vou estar com você Eu não sei como mais gostei Nossa, olha a sua cabeça Deixa eu tentar Ai não Ai senhor, você deu uma cabeça É, eu acho que eu não estou certo Não sei Eu quero te partir sem a repensão Eu não estou bem com você Eu estou bem com você Eu não sei Eu vou buscar as coisas Vamos lá. Vamos lá.